Para muito boa tarde, eu espero que me estejam a ver e a ouvir bem. Estão-me a ouvir bem, não estão? Sim, sim. Pronto, ótimo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o prazer e a honra de me terem convidado. Quero-lhe agradecer a si, doutora Lídice. Quero agradecer à minha colega de painel, à professora doutora Isabel Ponce de Leão e a todos aqueles que neste momento nos estão a ouvir. Também tenho que vos pedir previamente desculpas porque, por motivos imperteríveis profissionais, eu vou ter mesmo de sair às 16h30, hora portuguesa. Bom, o nono passageiro. Ora, vamos lá. Eu vou começar por fazer algo que nunca fiz em nenhuma palestra, nem em nenhuma apresentação minha, que é ler um excerto de algo que eu escrevi. Espero que no final compreendam porque é que optei por esta solução. Vou começar por ler o prólogo do meu romance mais recente, que curiosamente é também o romance em que eu estou mais próximo da literatura da expansão, ou sobre a expansão. O romance chama-se O Rinoceronte do Rei. Eu vou ler o prólogo, não se assustem, isto não chega ao minuto. Prólogo, onde tudo começa como tudo acabará. Algum tempo após, lá se pede-se-a, vendo ao longe os contornos da costa brasileira aproximando-se da nau, ou sem, recordou-se, do Rinoceronte. Talvez fosse do rumor das vagas soando no bojo do navio. Ou talvez fosse a memória do seu último desgosto a querer sobreviver no início de uma nova vida. Enfim, fosse porque fosse, murmurou, ganda, sem que em torno alguém o ouvisse. E ainda que o ouvissem, quem o entenderia? O esquecimento cai depressa sobre os mortos e sobre os vivos. E vai-se a ver, no final, é sempre tudo a mesma coisa. Somente o ouvissem se recusava a esquecer o que lhe sucedera nos derradeiros dois anos. Começando naquele dia em Cambaiha, no qual... Neste romance eu conto a história, baseada em factos verídicos, de um rinoceronte. O rinoceronte que foi imortalizado por Dürer. Eu creio que dará para ver, não sei se estão a ver. Foi imortalizado por Dürer. A história deste rinoceronte conta-se em três ou quatro penadas. O rinoceronte que passou para a história como ganda. Ganda era o aportuguesamento da palavra indiana para rinoceronte. O rinoceronte ganda foi oferecido em 1514 por um tal Mudafar, sultão de Guzarate, ao governador português da Índia, Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque enviou-o no ano seguinte para Portugal. O nosso amigo ganda, o rinoceronte, vem para Lisboa para ser dado, para ser oferecido ao rei Dom Manuel. Faz a viagem, a longa viagem, por barco entre Goa e Lisboa. E agora, uma particularidade interessante para os nossos amigos brasileiros. É que o comandante da nau em que o ganda e o seu tratador, um jovem chamado Ossém. O ganda e o Ossém, estava eu então a dizer-vos, a nau em que ele vem é capitaneada por uma figura de triste memória na história do Brasil. O capitão Francisco Pereira Coutinho. Que passou para a história no Brasil como o capitão rusticão, porque o homem era tremendamente bruto e tratava muito mal os nativos. Diga-se que acabou, aliás, comido pelos nativos do Brasil, o que foi uma forma simpática de justiça poética. Bom, então, em 1516, o nosso amigo ganda e o seu tratador Ossém chegam a Lisboa e são exibidos numa espécie de jardim zoológico que El Rey teria no terreiro de passo, perdão, peço desculpa, no atual rocio em Lisboa. Não se sabe muito bem, há dúvidas se foi no rocio de Lisboa, se foi no terreiro de passo ou se foi no passo de Santos. Pó efeito também não nos interessa. O que é curioso é que o animal fez uma sensação extraordinária em Lisboa e na Europa. Reparem, era a primeira vez que os europeus, neste caso os portugueses em particular, e os europeus em geral, viam um rinoceronte. Nunca tinham visto um bicho daqueles. De tal maneira que emitiram-se cartas a descrever o bicho para todo o mundo. Uma das cartas chegou ao grande pintor alemão, Dürer, que baseado unicamente nas descrições das cartas, fez uma gravura, esta, que eu já vos mostrei, na qual ele ganhou muito dinheiro com esta gravura, diga-se em abono da verdade. E esta imagem transformou-se na primeira imagem global da Europa. O rinoceronte, o ganda, fez uma sensação, provocou um espanto, aquele monstro fascinou de tal modo as pessoas, que se fez uma luta no rocio, em Lisboa, entre um rinoceronte e um elefante. Não houve vítimas, diga-se em abono da verdade, porque o elefante teve a sensatez de romper a jaula e fugir da luta. Vocês sabem, como docente, como professor, quando falo aos meus alunos das questões da expansão, aquilo que eu tenho mais dificuldade em lhes transmitir é completamente a sensação de estranheza, a sensação de espanto, que a abertura do mundo, feita por portugueses, e não só, mas neste caso pelos portugueses, a abertura do mundo que as navegações e a expansão portuguesa provocou. Foi um novo mundo que se abriu para todos. De todo o mundo vieram animais, alimentos e, sobretudo, o conhecimento do outro. O conhecimento de civilizações e de povos e de culturas que nos eram completamente desconhecidas. Os meus alunos compreendem facilmente as questões técnicas, mas nem sempre me é fácil transmitir o que significou, em termos culturais, mentais, psicológicos, morais, civilizacionais, essa extraordinária saga que, com as suas luzes e as suas sombras, implicou esta absoluta abertura do mundo. Eu, muitas vezes, sirvo-me de um subterfúgio para eles compreenderem isso. Eu faço uma analogia. Faço uma analogia com os nossos tempos e pergunto-lhes se eles acreditam que há vida inteligente noutras galáxias, noutros planetas. E peço-lhes para eles imaginarem o que seria o nosso espanto, o que seria a nossa surpresa, o que seriam as alterações que nós teríamos a nível psicológico e a nível cultural e a nível mental se subitamente descobríssemos que há vida inteligente noutros planetas e noutras galáxias. O que é que eles sentiriam? O que é que eles pensariam? E faço, então, essa analogia entre aquilo que terão sentido agentes do período da expansão do século XV, do século XVI, do século XVII, e, simultaneamente, aquilo que nós hoje sentiríamos se descobríssemos, então, que podemos visitar e ser visitados por povos, outras culturas. Não se esqueçam que, no período da expansão, o desconhecimento do mundo provocava aquelas cartas estranhíssimas onde se escrevia Ixum Tragones, porque era um grande desconhecido. Tal como hoje, o cosmos é outro grande desconhecido. Eu costumo dar-lhes como ponto de partida para essa compreensão e para esse espanto de hoje que nós sentimos pelo espaço, eu costumo dar-lhes como exemplo um filme. Esse filme, eu creio que já perceberam, é o oitavo passageiro. Um filme de Ridley Scott, de 1979. Eu creio que todos vocês têm mais ou menos presente o filme. Passa-se numa nave espacial, não uma nave marítima, mas uma nave espacial, a nave Nostromo, e esse filme é, na minha opinião, um dos filmes seminais para todos estes projetos. Obviamente não é o primeiro, nem o décimo, nem o um décimo, mas é como que seminal para todos os grandes filmes posteriores de ficção científica e de confronto entre nós e os outros seres de outras galáxias. Tal como há 500 anos houve esse mesmo confronto, ora há bem, ora há mal, entre nós e outros povos de outros continentes. E partindo desta analogia, entre a abertura do mundo e a abertura para o espaço, os meus alunos compreendem muito melhor a dimensão do que foi a epopeia da expansão. E compreendem também, que no fundo, no fundo não mudámos assim tanto. compreendem que temos os mesmos medos, compreendem que temos os mesmos espantos, compreendem que temos os mesmos deslumbramentos. E em ambos os casos, a descoberta faz-se sempre na viagem. De algum modo, o alien do filme Oitavo Passageiro é um pouco o madama-store dos tempos atuais. Onde as cartas náuticas tinham grandes zonas com grandes monstros marítimos, os tais dragones ou os tais leones, nós hoje em dia temos também filmes com aliens, predadores e afins. Na minha modesta opinião, a literatura histórica, pelo menos como eu a concebo e como eu a tento fazer, ligada a esta epopeia dos descobrimentos, oscila um pouco entre estes dois polos. Por um lado, a radical diferença que há, obviamente, entre as realidades temporais, entre a realidade da época dos descobrimentos e a realidade do tempo atual. As técnicas são outras, os cotidianos são outros, as vivências são outras, completamente. A noção que nós temos de nós e dos outros são outros, mas, por outro lado, há uma outra vertente em que as similitudes são muito grandes. Radicais diferenças e seminais similitudes. Lá está. Os mesmos medos, os mesmos anseios, as mesmas pulsões, a mesma ganância. Ora, isto, aliás, recorda-me, se me permitem, um velho provérbio sefardita, que eu acho muito curioso, que nos diz isto. O passar do tempo não nos torna mais sábios, apenas nos torna mais velhos. Aquilo que, de certa forma, eu tento fazer nos meus romances históricos e, em particular, nos romances em que eu lido com o período da expansão. E, ainda mais particularmente, neste romance, o Rinoceronte do Rei, onde eu conto, então, a história do Ganda e do seu tratador, o Jovem Alcém, é um pouco isso. É, por um lado, explorar aquilo que é único, sustentado naquilo que é universal. O que é único é o caso daquele Rinoceronte. É a gravura de Dürer. É aquela luta pícara entre um Rinoceronte e um elefante. Por outro lado, aquilo que é universal. Os nossos anseios, sentimentos, emoções, o nosso patós, as nossas pulsões. E aqui, obviamente, pronto, uma citação fica sempre bem. Permitam-me citar, eu creio que a frase é de Tolstoy, quando ele diz se queres ser universal, pinta sobre a tua aldeia. Ou pinta a tua aldeia. Eu tentei pintar Lisboa. Lisboa é a minha aldeia, foi lá que eu nasci. E, portanto, ao pintar a Lisboa da expansão, ao pintar a saga do Rinoceronte Ganda e do seu tratador, o Jovem Alcém, é um pouco do descobrimento do mundo, é um pouco da abertura do mundo ligada à expansão portuguesa que eu estou a tentar retratar e pintar, se assim me permitem. Lá está. Os dois polos. Aquilo que é eminentemente estranho e aquilo que é sobretudo universal. Aquilo que é igual no século XV, XVI, XX ou XXI e, por outro lado, aquilo que é diferente. Voltemos à história do Ganda. Ora, se vocês se recordam, nós tínhamos ficado em 1515, quando o rei Dom Manuel, que era o dono do bicho, resolveu oferecê-lo ao Papa. Em 1515, numa estratégia, obviamente, de diplomacia, enfim, quase que podemos dizer diplomacia animal, se tal coisa existe, Dom Manuel I decidiu oferecer o rinoceronte Ganda ao Papa Leão X. Enfim, aqui apetece fazer um trocadilho. Dom Manuel deu o rinoceronte ao Leão depois de o ter posto a combater um elefante. Bom, e, mais uma vez, o pobre do Ganda é embarcado numa nau portuguesa que, saindo de Lisboa, o deverá levar até Roma para deslumbramento, novo deslumbramento, do Papa Leão X. Em 1516, no princípio de 1516, a nau com o Ganda sai de Lisboa para em Marseilla, porque o rei de França, Dom Francisco I, fez questão de ver o animal. E foi outro deslumbramento, neste caso, do poderoso rei francês, o Francisco I, um dos grandes monarcas da Europa do seu tempo. E, de Marseilla, última etapa, a nau que devia levar o Ganda e a Ossém até Roma, vai, então, para a Península Itálica. O Ganda nunca chegou a Roma. Ao largo de lá se pede, dizia a nau naufraga. Não conseguem salvar o rinoceronte. Ele estava preso por correntes ao convés. E, à medida que a nau naufraga, aquele ser maravilhoso, aquele ser que tinha deslumbrado a Europa inteira, que tinha provocado a primeira imagem global da Europa, afundou-se lentamente com o navio. Passado uns dias, deu à costa. E, o capitão português, querendo cumprir a ordem do seu rei, mandou embalsamá-lo. Poucos meses depois, embalsamado, o Ganda é apresentado ao Papa Leão X. Outro deslumbramento. Depois de Lisboa, depois da Alemanha de Dürer, depois da França de Francisco I, depois de Roma, é o Papa que fica maravilhado, deslumbrado com aquele bicho. Mas não só o Papa. Um jovem pintor, que então fazia parte do séquito de Leão X, decide pintar o rinoceronte num fresco, eu creio que em brasileiro o termo que é usado é afresco, decide pintá-lo num fresco do Palácio Apostólico do Vaticano. Um fresco denominado A Criação dos Animais. E, em grande plano, lá está o nosso Ganda. Esse pintor era Rafael. Rafael só o viu empalhado. Tal como o Alien, o oitavo passageiro, recordam-se, chegou numa nave, a nave Nostromo, levada por Ridley Scott, o Ganda, popularizado por Rafael e por Dürer, morreu numa outra nave a caminho de Roma. Eu julgo que cada época produz os monstros que pode produzir. Cada época lida com os monstros como consegue. Mas, no final, quer o medo, quer o espanto, quer a coragem, são iguais em todos nós. E eu gostaria de terminar esta minha reflexão um pouco informal, peço que me desculpem, com mais uma citação. Enfim, como dizem em Portugal, não há fome, não dêem fartura e desculpem o abuso. Eu há pouco comecei esta conversa convosco no prólogo. Pois bem, agora eu vou terminá-la no final. Um minuto. Final. Onde tudo acaba, como tudo começou. E assim foi que, há algum tempo após La Spézia, vendo ao longe os contornos da costa brasileira acercando-se do navio, ou sem, se recordou do rinoceronte. Então, murmurou Gandha. Ninguém o ouviu, como sabeis, nem mesmo esperança. Assim lhe ficaram a lembrança do Gandha e a da sua decisão no dia do naufrágio, guardadas nos mais esconsos recantos do seu ser. Onde se alojam os credos, as mágoas, os arrependimentos e o valor da alma de um homem. Ainda que ninguém seja capaz de dizer com precisão que valor seja esse. Porém, naquele momento, Ossém pensou que a alma de um homem valerá o que valerem as suas ações. Valerá o que valerem as suas escolhas. Ora, se há alguma coisa a aprender nos derradeiros anos, era que apenas podemos fazer e escolher o que nos permitem as nossas muito frágeis circunstâncias. É tudo. assim sendo, não encontrou Ossém consolo algum nessa resposta, como sucede a miúde com as respostas que são dadas a todos os humildes deste mundo. Muito obrigado e como dizem as avózinhas cá em Portugal, desculpem qualquer coisinha.